Existe um lugar único no mundo. Três fronteiras, união de três países, encontro de culturas e povos. Destino de turistas do mundo inteiro. Aqui Deus fez sua obra-prima. Cartaratas do Iguaçu. Maravilha mundial da natureza. Protegidas pelo Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade. E aqui o homem fez também uma das suas maiores e mais belas obras. Itaipu Binacional. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Um lugar para quem tem emoção correndo nas veias. Um lugar de gente apaixonada pelo futsal. Um povo que abraçou a equipe da cidade na maior competição de futsal do mundo. Aqui é a terra do Foz Cataratas Futsal. Time das três fronteiras. União de pais e atletas que inspira, motiva e oportuniza a prática esportiva, visando resultado esportivo e social. Um time que mantém vivo o sonho de ser um jogador de futsal. Foz Cataratas Futsal. Somos todos um. Foz Viva Sul. Destino do mundo. E aí Foz Cataratas Futsal. 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 Foz Cataratas Futsal.